Oi meninas, gente, começando mais um vídeo para o nosso canal, se você é novo, novo, porque não esquece... Não esquece, nos amores, de deixar o joinha, se inscrever e comentar, tá bom? Hoje o vídeo vai ser vídeo de compras no atacadão, tá bom? Compras do mês. Olha só, gente, o batonzinho tá nas últimas, mas esse batonzinho é muito bom, porque ele trata bem os lados. Gente, eu dou a rinada, vou comprar outro. E é rapidinho para ele mudar de cor, tá vendo? Ele é verdezinho e muda de cor rapidinho. Gente, e quem vai fazer as compras hoje? A gente vai fazer lá as compras, né, das coisas que estão faltando. A Alexa não vai hoje, ó. Ela é no último. A Alexa não vai fazer... Tô com o espelhinho também aqui, ó. Não vai hoje para as compras, gente, só vai eu, Luísa e Samuel. Samuel não tava aqui em casa, Samuel tava com a mãe dele, gente, e o meu também. Mas ontem de noite eu fui lá e Samuel ainda disse o pavinho e eu tive que trazer, gente. Porque se ele me vem em algum canto, ele endoidece, né? Aí, gente, a gente vai fazer as compras lá no atacadão. E vou levar vocês comigo. Gente, muitas pessoas estão perguntando... É... de Samuel. Cadê os meninos? Tô com saudade. Ele tá aqui, vou mostrar ele aqui. Só não tá noco, não tá com Lorena, né? Outros estão perguntando se Lorena não tá morando em casa. Lorena tá sim morando em casa. Vem cá, meu amor. Samuel, bora, Luísa. Luísa, bora. E a gente vai seguir o caminho porque eu vou primeiro passar na rua. Resolver umas coisas lá na rua e depois eu vou pra lá, pro atacadão, gente. E quando eu chegar do atacadão, vou de novo na rua. Ó aqui, Lulu. Deixa eu mostrar a Lulu aqui. Olha só os meninos ficarem tudo de pé. Dá oi, gente. Oi? Vovó? Mãe, por que eu deixei de controle? Pô, meu Deus. Tá indo doidicendo com esse controle porque ele acha que é um brinquedo que muda de cor, gente. Falou pra Alex santo por que ele não comprou um pra ele. Olha só, gente. Eu comprei os lacinhos pra Lulu. Já mostrou o lacinho pra Lulu dançar a quadrilha. Dois lacinhos dele, mas ela já quer usar um. Porque a quadrilha dela vai ser dia 14. E Lulu já quer usar um. E eu deixei, gente. Não tem nadinha, né? Vovó, dá oi. E as meninas ficam perguntando pro meu filho. Digo, oi, gente. Eu tô aqui com minha vovó. Aí o que que meu filho dizia ontem? Pra poder eu trazer ele, gente. Ele dizia, vovó, é porque eu amo vovó. Tá comendo o quê? Pipoca. Pipoca de onde? De onde, pipoca? A pessoa diz que eu ia comer pipoca. Bora. Gente, eu parei ali, comprei lanche pros meninos, ó. Samuel tá tomando suco, comendo um pãozinho. Toma. Vamos passar pra calçada, mãe. Vai, passa logo. Vamos logo, meu filho. Bora. Viemos aqui no banheiro, olha só. Samuel tá de volta já. Luísa também tá de volta, gente. Olha só. De repente eles tão de volta. Porque eu passei lá no trabalho, não. Lá na loja. Gente, ela tá de volta, ó. Vem? Ela também tá de volta. Foi. A gente passou lá no... Não é no trabalho. É lá na loja do... Na loja do... Da patroa de Alexan pra pegar um dinheiro. E ela deu essa bota à Luísa da menina dela. E deu a de Samuel também. Ficou linda. É da Xuxa, gente. Essa aqui não deu a de Samuel. Meninas. Luísa da gente, porque ela falou que é a original. Aqui, meu filho, você não vai sair aí, não. A gente chegou no atacadão, né? Vamos pegar o carrinho pra fazer nossas compras. Chega, vó. Por onde o Samuel ia? Dá a mão. Gente, vocês já creem que eu esqueci de trazer minhas bolsas. Ai, melhor só que eu peguei duas bolsas dela, olha. Ela anda no carro com um monte de bolsas. Só tem duas lá, mas ela sempre anda com mais bolsa. Mas se não der pra trazer nessa bolsa aqui, eu compro outra. Olha quantas essas paçoquinhas. Tem uma moída. O atacadão tá muito cheio. Muito cheio mesmo, ó. Vem lá. Vem cá, Luís. Eu vou ver se eu acho as bandejas de frango. Gente, eu não tô nem achando. Gente, o que tá mais em conta aqui é o filé de peito. O da Seara, ó. Filé de peito. Seara, R$19,90. Vou levar desse. Porque eu ia levar o peito completo, mas ele tá de... Ele tá mais caro. E dá mais trabalho de desossar essas coisas. Bota aí. Vou pegar aqui. Uma quantidade aqui. Gente, eu peguei cinco. Bandejinha dessa, que no caso vai dar quase R$100,00, né? Por causa de R$0,00. A cartela do ovo tá de R$18,90. 3, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Vou levar, gente. Vou levar duas cartelas. Pega aí, Lulu. Duas cartelas, gente. Pronto. Pronto. Gente, eu já peguei duas bandejas de ovos Era pra mim ter pegado uma Mas eu peguei logo duas Porque tá na promoção boa Aí eu tô olhando aqui o preço dos Cachorro quente Porque eu ia mandar encomendar, gente Pra ser maior, só que Eu não encontrei padaria Que eu falei com uma Eles falavam que a quantidade que eu queria Não encomendar, não Coisava, sabe? Porque eles só é de entregar Só entregar, já se for de muito Eu digo, ah, então tá bom Vou levar desse Esse que tá mais em ponto Eu vou dar uma olhadinha nos outros Olhando aqui, o que tá mais em ponto é esse Parece que o outro que eu vi ali não é muito bom Então eu vou levar esse ponto aqui, ó Ele é bem fofinho, ó, Lulu Gente, ele tá super novinho Então eu vou olhar aqui a data de validade Bem direitinho pra poder Eu levar ele Oi, celular ia caindo Gente, eu tô olhando a data de validade aqui Agora ele é pequenininho Valido vem 6 de 1,6 Dia 26 desse mês ainda O que eu não gosto muito desses cachorros quentes Que nem a Alex também fala É porque eles enfarela Quando a gente vai cortar Tem uns que tá super fofinho Vou levar Vamos pegar aqui, ó, uma quantidade Pegar aqui, aí eu falo pra... Gente do céu Você vê que eu deixei o meu celular carregando aqui E saí Vim aqui pra frente Gente, eu peguei só 4 pacotes de cachorro quente Peraí meu filho De cachorro quente Pra mim ver a primeira noite Como é que eu vou conseguir vender os cachorros quentes Se eu ver que vendeu bem Aí é que eu vou pegar... Aí eu compro mais No supermercado Se eu não me engano Tá o mesmo preço daqui De 6 reais Quando a vovó vinha A vovó pega Vai, guarda aí Não, agora não, meu filho Gente, tanto Luísa como o senhor Ela gosta desses pãozinhos Meu Deus do céu Mas tá tão duro Eu vou aqui olhar o pacote de milho Eu preciso de um pacote grande E o leite Luísa foi ali no banheiro A gente deu vontade de ir no banheiro A gente saiu nesse instante Eu falei pra ela que Eu tô aqui nessa primeira sessão aqui Dos leites Opa Ó, colocaram uns frizzes aqui Meninas, eu tô impressionada Porque os cachorros Tão tudo lotado Olha só, olha, ó Gente, tudo lotado Vamos sair daqui que horas Que horas mesmo Meu Deus Hoje eu vou levar leite Mas eu vou levar leite De caixinha Porque de massa vai dar Opa De massa, gente Samuel, vozinha Tem que ajeitar aqui O de massa Vai dar um pouquinho, né Dá mais trabalho Pra mim fazer Colocar no salgado E eu não tô achando O milho aqui Será que vendeu tudo Ó o chinelo, ó Eu tô vendo que tem muita gente Que comprou Coisa pra fazer salgado E a sessão do milho Era aqui, ó Não tem Do milho grande Vou levar esse leite aqui Betânia, gente Que ele tá mais em conta, ó 4,49 Ó, 4,50, né Eu vou levar aqui um 4 caixa Vou olhar também a data Peguei só 4 mesmo Samuel tá com 1 aqui, ó Agora eu vou ter que ficar aqui Esperando a Luísa Não tô achando o milho, gente Tô pensando que acabou Não tá em outra sessão Vou ter que levar dos pequenos Aí sai mais caro Ou então deixa pra comprar lá Só que lá tá mais caro 3 reais a mais Lá no supermercado Tá lotado Gente, eu tô tão ansiosa Ansiosa e feliz Chega Onde é que seu meu tá? Tá aí com o dedinho aí, vovô Muito ansiosa Tô vendo Tô doida que chega o primeiro dia Das vendas da gente Ai, gente Tô tão bom A gente se sentir bem, né Muito bom Tô doida pra quando chegar o dia A gente conseguir vender as coisinhas Tudo E eu vim comprar Mais coisinhas O suficiente, né Não esqueci até de avisar A gente nem pagou o táxi Pra vir Porque A Patrulha Alex Ela mandou vir Deixar a gente Economizando os 20 reais 20 ou 25 Porque tem táxi Que cobra 25 Então já serve Pra comprar outra coisa Eu já ia colocar ali, viu Mandando ele procurar Vamos ali na outra sessão Vamos ver se a gente encontra Eu vou pegar uma pipoca Bora Gente, a gente deve Cuidado O povo O povo mesmo Quem se atropela Por quê? Porque Tem umas pessoas Que não tem paciência Quando a gente vai passar Com o carrinho, sabe Com maior brutalidade Que nem a menina Passou por mim Com maior brutalidade Se o carrinho Tivesse peitado Nos pés dela Eu tinha dito A ela Eu tinha dito Mulher Você não tem paciência De eu Faixar o carrinho O povo é um avexão Os meninos estão brincando Aqui, ó Vamos, mãe Vê se Vamos outra sessão Bora Verdura Eu vou deixar pra comprar lá Que é pimentinha de cheiro Poeta Essas coisas Cebola Eu vou deixar pra comprar lá Porque eu acho Que é mais em conta Eu vou guardar Gente, eu tô procurando Achei Essa salsicha Tá de R$63 Não tem algo Não, mãe Não vai comprar Essas coisas hoje Aí tem a de R$49 Tem essa daqui Que é Os pacotinhos R$28,90 Tem a de R$24 Gente do céu Por que que Deixa eu ver aí Pera, cheio Por que que eles Colocaram salsicha Tão cara Gente, eu vou levar Essa daqui, ó Essa salsicha firmeza De R$24 Vou levar um pacotinho assim Ó, essa daqui Tá vendo? Vou levar um pacotinho assim Aqui, mãe Gente, eu vou levar Esse hambúrguer aqui Esse aqui é Burissé Esse Burissé Ele tá de R$29,89 R$30,00, né? R$36,00 Os outros Tá bem mais caro E esse aqui E esse aqui Vem R$36,00 R$36,00 Gente do céu Esse aqui já é super caro Eu vou pegar um, ó Ui Eu vou pegar esse aqui De R$114,00 Que é a peça Ai, gente Porque se for comprar De retalho Não vai não, viu? Não, meu filho É só um desse aí Ai, eu vou levar assim, ó R$114,00 Um peça Ele é bom Esse aqui é bom Porque a gente Onde eu trabalhava Eu usava muito dele, sabe? Eu creio que esse aqui Eu sei que esse aqui Ele é bom Os outros é mais caro Hã? Levar o que? Pro seu pai? Ô, gente Ele fica querendo levar Um monte de coisa Pra todo mundo Gente, tem os queijos cheddar Também, assim, ó Só que eu não vou levar Esse aqui já é pateado É bem prático Porque eu já comprei Requeijão Nas outras compras Então eu não vou levar Queijo cheddar, não Às vezes nem todo mundo Que gosta, né? Achou, Lulu? Tem o do grande, não, mãe? O grande tá lá em cima Ah, deixa eu ver Gente, eu vou pegar Um mel desse aqui Vem fazer um Um remédio pros meninos Pra gripe Gente, eu vou levar Um toto 370g Tá R$9,89, ó Vou levar aqui, ó Gente, a massa de bolo Que eu queria Não tem aqui Tem essa aqui Maratá Mas eu não sei se ela é boa Aqui, ó Só tem Eu acho que ela deve ser boa Tem só dela aqui, ó Gente, eu vou levar Esse leite condensado aqui Ele tá de R$4,39, ó Vai ser pra fazer As coberturas dos bolos Então eu vou levar Três dele Gente, eu vou pegar aqui, ó Esse creme de leite Tá de R$2,65 Vou pegar aqui, hein Acho que uns três também Gente, o queijo ralado Tá muito é caro, ó R$6,99 R$4,99 De novo Mas encontra esse aqui Queijo ralado parmesão Canastra Já não é esse Canastra Vale Canastra Vale Do sítio aqui Vem dizendo Gente, eu pedi pra Luiz Ir lá, ó No final Ela olhar ali No preço Que ela já sabe Ela dá a vida Pra olhar os preços Das coisas De um queijo ralado Porque tá o nome aqui Tudo doido É R$4,99 Que bom Tá num preço ótimo Eu vou levar Gente, eu vou levar Deixa eu ver Dois pacotinhos Vou levar extrato Uns três extrato Pra misturar com os molhos Gente, olha só Eu peguei um pacotinho De luva R$1,99 Ela vem sem luva Ela vem sem luva, gente Gente, eu peguei mais copo R$5,00 Esse aqui O saco pra hambúrguer Hambúrguer não Cachorro quente Tá R$16,90 Gente, eu vou levar álcool Vou levar um desse Né Ele tá de R$11,49 A gente vai precisar Né Olha lá Essas pastilhas ralas Essa aqui é de Morango com chocolate Ela tá de R$11,90 E vem Doze tubinhos Eu acho que eu vou pegar um Esse aqui é chocolate, né Com morango Gente, tem essa aqui Tá mais em conta Ela tá de R$9,90 Acho que eu vou levar ela Olha, gente Eu vou levar duas Dessa Uma de melão E uma de morango Eu vou levar tridente Mas os tridentes É super caro Gente, cheguei em casa Tô aqui com a notinha Já fui pegar a notinha Pra mostrar pra vocês Mas vou mostrar o que foi Que eu trouxe de lá Meninas Ó As coisas de Essas coisas assim Pra fazer recheio De salgado É caro, viu É caro Eu achei que ia dar menos Sabe Começar por aqui, né Outro só Quatro pacotes de pão, gente Porém, tô com medo desse pão Você vê que Já quis machucar no carro É Dele se esfariar demais Porque tem uns que a gente compra Se esfaria demais Comprei só quatro Pra mim saber Quanto é que vai sair na noite, né Também não dava pra trazer mais, gente Não dava pra trazer Uma quantidade boa de mercadoria, né Então praticamente São coisas pra iniciar, né Pra mim ver como é que vai ser A primeira noite Aí eu trouxe só quatro Ó Desse aqui Ele tava de seis reais Era seis e noventa e nove Alguma coisa assim Trouxe aqui, gente Uma caixa de hambúrguer Eu trouxe aqui Tava mais em conta Gente Não sei se vocês Trajarem atenção Mas Eu trouxe As coisas que Tava sendo mais em conta Pra mim, tá entendendo Porque não tinha como Eu trazer coisas caras Sabe Não tinha De Peito de frango Eu não Eu ia trazer o outro Que era de Era de Vinte reais Se eu não me engano Porém era um Com Era dezenove Era com osso Aí Esse aqui Eu não lembro mais Não Qual que foi Não Esse aqui Era melhor Compensar melhor assim Eu trouxe assim Trouxe uma Duas Três Quatro Cinco Bandejinha Foi Ah Tava dezenove E pouco Aí trouxe Três Extratos De tomate Pra fazer O molho Da Salsicha Porque eu vou usar Molho de tomate Só que Só o molho da tomate Não fica uma cor bonita Eu prefiro Misturar com Extrato Sabe Pra dar mais Cor Aqui Aqui Gente Ó Eu comprei Três Leis Condensado Pra poder Fazer Bolo De chocolate Também Eu vou levar Bolo De chocolate Eu queria Levar Bolo De milho Só que Assim Sabe Gente Eu não Sei Sabe Eu sei Que é fecha junina O povo gosta Mas eu não sei Se seria vendido Assim Se daria certo Pra vender lá Eu sei Que o bolo De chocolate Em todas As ocasiões Consegue vender Aí comprei Dois Pacotinhos De Queijo ralado Que serve Pra mim Colocar Na massa Da empada Também Pra colocar É Num recheio Que eu vou fazer Pra colocar Nas casquinhas De pastel Só trouxe Dois Tá vendo Gente Era pra me trazer Mais Mas É que nem eu digo Conforme eu vou A primeira noite Eu vou vendo Como é que vai ser Aí eu não odeio Com mais Comprei Quatro litros de leite Porque As receitas Da massa Vai Leite e água Eu Misturo Leite com água Tipo assim São 500 ml Então 250 Eu coloco Leite e 250 Água Comprei um pacotinho De luva Gente Sabe Eu não sei Eu acho Que essa aqui É até grande Depois foi Que eu vim Da fé Gente Eu peguei Porque tava Sabe Tava num preço Num preço Que daria pra me trazer Tinha outras lá A cara tinha De 30 e pouco Mas Não ia dar pra me trazer Comprei também Esse pacotinho aqui De Saquinho de cachorro Ok gente Depois eu fiquei pensando Meu Deus Parece que esse pacote É tão grande Pra aquele pão Deixa eu ver aqui Gente do céu Parece que o pão O bicho é grande Fala meu Deus do céu Por que que aquele homem Não fez os pãos Gente O homem não quis pegar Encomenda Porque disse que era pouco Só fazia A partir de 50 Encomenda 50 pãos Não De 100 pão Só No caso daria 10 pacotes E a gente não tinha como Peguei um algo Gente que é muito importante Pra colocar lá Né Peguei um tori Pra fazer Fazer a cobertura de chocolate Esse aqui eu peguei de fora Para poder fazer Um remédio Pra Passar o meu e Luísa Peguei caldo de quinó Que eu vou prezar mais Também Que é pra fazer Os recheus Dos frangos Né Os frangos desfiados Eu coloco caldo de quinó Fica uma delícia Não tô mais usando caldo de quinó No dia a dia Mas pra recheu Eu uso Peguei aqui Gente ó Quatro massas de bolo Não era essa massa Que eu queria Porque eu não gosto muito Dessa massa Só que não tem a massa Que eu queria lá A marca Eu não lembro O nome da marca Que eu queria Mas o pacote Eu sei que não é assim Então também Ela tava no preço bom Viu gente R$3,99 Acho que era até promoção Peguei aqui ó Salsicha Essa salsicha Eu não lembro O preço não Mas eu mostrei no vídeo Mas eu achei ela cara Ainda tem outros Mais caras ainda Né Mas eu tinha visto aqui no Até no sertão frango Um pacotão Mas tava o preço de lá também Peguei aqui ó Outro fardo de mortadela Essa mortadela é gostosa Gente Como eu falei Eu não como Mas eu acho ela gostosa Porque aqui Quando eu tiro um pedacinho Cru Pra comer Peguei esse queijo aqui Gente Esse queijo aqui É o mais Pera aí É o mais em conta E porém Ele é Acho que é o mais usado Em Olha Você já comeu Todo mesmo Ele é mais usado Em salgado Geralmente eu vejo Quase toda pessoa Que eu conheço Que faz salgadinho Usa aqui essa marca Ele é muito bom A gente usava muito Lá no restaurante Isso aqui ó Aqui eu peguei Duas bandejinhas De ovos Eu ia trazer só uma Mas fidei trazendo duas Que tá num preço bom Porque eu vou usar Bastante ovo Gente Bastante mesmo Peguei dois pacotão De copo Que é pra servir suco O suco Então eu peguei Os copos dovo pequeno Gente Essa foram As compras Gente Olha só Sabe quanto é que deu? Deu 519 Tudo isso Aí Eu dei 520 Ela me voltou 50 centavos Esse aqui eu achei Super caro Sim E a Fora as coisas Que eu trouxe esse mel E trouxe Um pacotinho de De danone pros meninos E dois salgadinhos Pronto Isso foram as coisas Que comprou Passou do dinheiro Que eu tinha levado Passou gente Ai A sorte que eu tava Com o dinheiro na conta E passou Sabe? Passou E ainda falta Sabe o que gente? Comprar Deixa eu falar aqui Como eu tava dizendo Passou do dinheiro Passou sabe? A sorte menina Que eu tô com o dinheiro Aqui na conta É Tô com o dinheiro Aqui na conta A Alexandra Quem me deu o dinheiro Pra comprar essas coisas Ele me deu 500 reais Passou 20 reais Ele pegou 500 reais Que eu fui pegar lá Com a A mulher que ele trabalha Pra me comprar isso Ele me deu esses 500 Porque ele disse Que queria me ajudar Quando eu fosse Feio o salgado Ele ia me ajudar Então ele me deu Esses 500 reais Pra mim Ele não vai querer Né? Que aliás É pra nós Né gente? Porque a gente vai O que a gente vai Lucrar vai ser pra nós Pra né? Pra gente investir Mais e mais E a sorte Que eu falei Com a amiga Minha ontem Que Ah Maria Jesus Eu sabia Que Que ia precisar De mais dinheiro Então eu falei Com a amiga Minha ontem Pra ela me emprestar Um dinheiro E ela me emprestou Minha amiga Ana aí Sabe gente? Minha amiga Ana Kelly Ela me emprestou Então Eu ainda vou descer Lá na rua Vou comprar O que que eu vou Comprar lá na rua Gente? Ó o que que tá faltando Mais milho Porque lá não tinha Um milho Achei Sim eu achei O milho Depois Quando eu tava Perto de vim Embora Mas tava Mais caro Não tava o preço Era 34 Que eu ia trazer 33 Só que não tinha De 1,5 kg Só tinha de 2,5 kg Então seria mais caro Aí eu vou comprar O milho Aqui no Mercado Coração Porque eu vou usar Nos cachorro quente E eu tenho esse aqui Vai ser pra colocar Nos salgados Vou usar o milho É pros cachorro quente Aí falta Comprar né E falta comprar Assim gente O fogãozinho Vou comprar O fogãozinho Vou pesquisar Lá na rua Agora tarde Se tiver mais Conta pra mim trazer Comprar as coisas De fazer suco E comprar Tomate Cebola Coente Pimentão Pimentinha de cheiro Essas coisas Pra temperar O frango Sabe? Pra E alho Pra temperar O frango As coisas E vou comprar Carne de só Gente Picado né Pra poder colocar Nos pastéis Porque os pastéis Eu não gosto muito De colocar a carne moída Eu acho que não Fica com gosto Sabe? Não sei Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu vou comprar o picado Porque o picado É mais em conta Então eu sempre usei O picado de carne Que é de carne de só Né? Em pastel Pra vender E fica muito mais gostoso Né? Mas gente Ai Jesus Tô tão feliz Tão feliz Sabe? Aquela felicidade Dentro de mim Que só eu e Deus Sabe? Que A gente vai conseguir Né? A gente vai conseguir Vender Esse ano Se Deus quiser Com a glória Do Senhor Jesus Que o Senhor Jesus Tá nos abençoando Já tá quase tudo Em andamento Né? Tudo quase finalizado De compras Então eu vou Finalizar o resto Das compras Hoje E fico muito grata Muito feliz Porque Deus é maravilhoso E eu tô Eu fiquei Tô tão ansiosa Gente Que lá no Atacadém Quando eu tava esperando O táxi Gente Nossa Alexandra não foi hoje Porque não podia perder O trabalho Mas eu não sei Sabe por que Eu insisti Levar meu carregador Meu celular Passou a noite Eu deixei Uns louvores Então descarregou Bastante Sabe? Aí quando foi De manhãzinha Eu não vi Que o celular Tava descarregando Gente Então eu fiquei Um pouquinho aperreada Eu fiquei um pouco Aperreada Lá Eu quis me dar Uma crise de ansiedade Lá Aí eu desfoquei A minha mente Na mesma hora Eu desfoquei Minha mente E fazer uma coisa Fui mexer nos papel Fui conferir Aqui ó Gente Me concentrei Tanto aqui Nesses papel Conferindo Lendo É Porque é bem Mildinha Pra mim enxergar Então eu Tentei desviar Minha mente Aqui Lendo todos os nomes Conferindo os preços Sabe? Gente Foi rapidinho Sabe? Passou bem rapidinho Mas graças a Deus Deu tudo certo Aí o táxi Chegou Quando o táxi Chegou A bateria do celular Tava em 3% E é isso Né meus amores Eu vou finalizar O vídeo Porque No outro vídeo Eu mostro Eu ir lá na rua Comprar as outras coisas Pra não ficar nesse vídeo Não ficar um vídeo Grande Né? Então é isso Né mamãe Chegamos em casa A mamãe vai fazer almoço Né meu amor? A Alessandra ainda não veio almoçar Porque eu não tava Eu não tava em casa Não deixei nada pronto E eu já mandei mensagem pra ele Que tinha chegado E já já Ele podia vir Que eu vou fazer alguma coisa Pra nós comer Né mãe? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Meus amores Dessa compra do mês Né? Dessa compra do salgado Restando das coisas Que tá faltando Se gostar Deixa bastante joinha aí Comente Compartilhe E até a próxima Se Deus Se quiser Se quiser mamãe